Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera, estamos eu e meu personagem hoje cara, estamos aqui preparados cara, é o seguinte, depois de muito vocês me pedirem e falarem que o metralha está meio sem ação cara, como assim metralha? Sem ação, não tem um PVPzinho, não tem alguma coisa mais emocionante, então traz alguma coisa aí, domando alguns bichos, alguma coisa do gênero né cara, pelo menos para mostrar um pouquinho mais de emoção, cara é o seguinte, depois de vocês muito tempo pedirem, falarem, metralha, traz alguma coisa diferente, então hoje eu vou começar uma série chamando Domador, que vai ser a princípio domar todos os bichos existentes no mapa cara, e hoje, como vocês estão vendo, eu já estou todo preparado, Metralha, você não vai fabricar as coisas, não vai correr atrás cara, não, se for para fabricar as coisas, aí vai ter que ser uma série no servidor de boa, começar assim tranquilo, aqui é só para domar os bichos, então já vou estar preparado tá, já vou estar atrás de alguma coisa aqui, E hoje nós vamos, como vocês sabem, para se locomover a gente precisa de um piteiro né, e o piteiro é um dos bichos principais que a gente precisa, inicialmente, normalmente o que que acontece? Quando você cria a sua base, você vai e já vai atrás de bichos de farm, no caso né, por exemplo, um trike, tá, você vai atrás de dodô, para fazer ovo, para fazer quibo, para estar preparando né, para estar domando um piteiro, Mas hoje eu vou domar um piteiro, para mim, tá se locomovendo no mapa, lembrando galera, que tá um pouco acelerado, tá em, eu acho que 5x a domesticação, então vai ser um pouco mais rápido, Mas a intenção vai ser a mesma, lembrando que eu vou estar colocando aí, o level do piteiro, que nem no caso esse aqui, qual que é o level? Level 80 cara, um level, um level bom, um level bom para estar domando, Então eu vou colocar o level 80, quanto que seria para estar domesticando, tudo de item, para vocês agora aí na tela, então vocês vão estar vendo aí quanto que precisa para estar domesticando, tá, e vamos ver se a gente pega, Pegou? Não, olha onde é que ele vai pousar velho, não pousa aí não, desce aí tio, desce aí tio, e hoje as dificuldades cara, desde o começo, desde deitar até domesticação, até levantar vai ser tudo, Só que se fosse no oficial, iria demorar várias e várias horas, então como eu não quero que demore horas, eu quero que demore tipo em média alguns minutos, então vai ser assim que vai ser, tá ligado? Então vamos lá, primeiramente você vai precisar de uma bolhadeira, jogar nos pés dele aqui assim, dessa forma, depois que fizer isso cara, é só vir aqui ó, e meter flecha no zói dele ó, meter flecha no zói dele cara, Desculpa, eu não queria domar você, mas você é o único que vai me dar uma força aí, tá ligado? Nessa série, vai deitar, vai, deitou, 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 agora galera é o seguinte, Eu vou colocar a carne normal mesmo, porque normalmente numa situação como essa a gente não tem, que bom né, vamos estar colocando a carne aqui, vou colocar um pouco de, de narcótico, E vamos ver quanto tempo vai demorar, lembrando galera, que mesmo estando rápido, ele vai demorar um pouco para estar comendo, olha lá, ele comeu uma agora, olha lá, de boa, sossegado, E lembrando galera, que a bolhadeira você faz ela, deixa eu mostrar aqui para vocês, cadê os itens, ó, a bolhadeira você faz ela, com palha, pedra, fibra e couro, então isso daí é muito fácil de estar fazendo, É o que vai prender o piteiro, tá ligado? É o que vai prender ele para estar coisando, eu já fiz até a cela cara, opa, couro não cara, é a cela velho, cadê a cela? Beleza, deixa eu pegar esse couro aqui, que vai que eu preciso futuramente, e lembrando galera, que eu quero saber, esse como é o primeiro episódio, eu quero que vocês deixem nos comentários o seguinte, Como que vocês querem que funcione essa série? Eu fabricando os itens, flecha, tudo, correndo atrás, para depois ir atrás do bicho? Ou vocês querem que eu já faça dessa forma, entendeu? Aí vocês vão deixar nos comentários, lembrando que a dificuldade vai depender de cada bicho, que nem o piteiro, ele é um bicho nocivo, ele não vai me atacar se eu atacar ele, E também tem aquela situação, né, vai ter bicho que vai te complicar para mim estar domando, por exemplo, o giganto da vida, então hoje é um piteiro, Lembrando, para não se esquecer de deixar nos comentários aí suas dicas, eu não lembro o nome do inscrito que me deu essa dica, cara, ele falou para mim, falou metralha, Faz aí uma série domesticando todos os bichos do Severo e tal, então eu pensei em fazer e achei bem bacana isso daí, cara, Lembrando que alguns itens eu vou ter que pegar depois, né, cara, vou estar pegando depois, deixa eu ver aqui, Olha lá, tem um bronto ali na frente, só que o bronto é level baixo, galera, eu estava vendo, eu acho que é level 20, deixa eu ver, Olha lá, é level 20, level 12, Opa, e aí, tio, está comendo, está gostosinho, está gostosinha a carne? Eu nem vou colocar o narcótico, galera, Porque senão, né, vai perder narcótico, é doidado, ele está aqui de boa, sossegadinho, Level 80, galera, está com 96.4 de domesticação, quer dizer, olha lá, ele está comendo e está caindo um pouco a eficácia, Mas, galera, já está de bom tamanho, né, o cara vai levantar aí pelo menos um level 100 a mais, né, eu acho, Vai subir uns 20 levels, mais ou menos, então, eita, pipoco, começou a chuva, coisa linda, rapaz, Deixa eu colocar uma terceira câmera aqui, Terceira câmera é isso aí, galera, olha só, Olha o perigo ali, onde é que mora o perigo, cara, dá uma olhada ali, Os louquinhos de pantão aí, você está ligado, né, mano, deixa eu mostrar uma coisa que eu estava fazendo esses dias, Eu vou vir aqui, ó, dá uma olhada na arte do tio metralha, cara, dá uma olhada, Olha ele, ó, dá uma olhada aqui, cara, ai meu Deus do céu, Molecada, daqui a pouco, só vê molecada encostando na parede, Você chega no servidor, só vê molecada encostando na parede, velho, Ai, caramba, vamos ver aqui como é que está a situação, Está quase domesticando, galera, e... Deixa eu ver aqui se esse drop já caiu, já, vamos ver o que tem no drop aqui, E, galera, eu vou domar bicho marinho, vou domar de tudo, cara, O que é aquilo ali, é um dilo? E agora, cara, será que eu vou, será que eu não vou? Vamos lá, vamos lá, Ah, sumiu? O que aconteceu, cara? Como assim some o drop do nada? É que já deu o tempo dele, né, galera? Olha só, cara, Deixa eu ir aqui, beleza, vamos lá, Vamos voltar lá antes que a gente tenha problemas aqui, Cedilo aí, falar para você, Olha lá, já domou, galera, já domou, Olha lá, não falei, ele foi para level 117, cara, Lembrando que a eficácia vai depender, galera, Do que você utilizar como... Deixa eu mudar aqui, eu não quero nessa câmera, Vai depender do como você domesticar ele, E na Kibo ele vai dar bem mais, cara, Eu vou fazer uma base pequena aqui, Aproveitar que eu estou aqui, Bem nessa área aqui, Que eu acho uma área bem bacana para eu estar fazendo, Só para mim estar sossegado aqui, Deixa eu ver, Vai ter algum bicho aqui? Vamos lá, cara, deixa eu pegar a madeira, Pegar a madeira, Pegar a palha, Pegar um pouco de palha também, galera, Só para mim fazer uma basezinha aqui de boa, Cadê o poteiro? Está aqui, Pegar a pedra ali também, Para estar fazendo a base já de pedra, Cara, acho bacana a terceira visão, Quando você começa a bater assim na pedra, Minha fica doidinha, Que isso, cara? Onde tu vai, meu irmão? Está correndo por quê, tio? Sai daí, sai daí, tio, Vamos lá, galera, Vou fazer a base aqui mesmo, Então, galera, Essa série aqui vai se chamar domador, Tá? Onde eu vou estar fazendo aí, Deixa eu ver aqui, Fiz aqui algumas paredes, Deixa eu ver aqui, Cadê? Já fiz isso aqui, Eu não liberei nem parede, cara, Só para... Ah, liberei, Deixa eu liberar aqui alguns tetos, Beleza, Aí, galera, Já estamos progredindo, cara, Então é o seguinte, Eu quero saber de vocês, Como que vai ser essa série, cara, Vai depender de vocês, Os comentários aí estão à disposição, Lembrando, galera, Que é uma forma da gente estar fazendo uma coisa nova, Uma coisa nova aí, Porque hoje em dia, cara, Ninguém fez, Até hoje, Pelo menos pelo que eu saiba, Domando todos os bichos, Então eu vou fazer isso aí, cara, Deixa eu colocar aqui, Caraca, velho, Olha só, Tá rapidinho o negócio aqui, Deixa eu colocar tudo aqui, Beleza, Tá tudo ali embaixo no inventário rápido, É só colocar, Cadê, 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 cadê? Colocar aqui mesmo, Deixa eu ver aqui, Beleza, Colocar aqui também, galera, As paredes, Pra eu já ficar mais tranquilo, Posso ser que a base, Eu faço a base, Fique tudo certinho, Assim, Com pedra, De boa, Faço uma base grande aqui, E vou trazendo os bichos pra cá, Porque eu vou ter que trazer os bichos pra algum lugar, Galera, Não adianta, Ah, mas inventário, Como assim? Não, Vou ter que trazer os bichos aqui, Cara, Deixa eu ver aqui, Não vai utilizar não, Cara, Deixa eu ver, Olha que louco, Cara, Na terceira pessoa não vai? Olha lá, Agora foi, Loucura, Velho, Loucura, Deixa eu ver aqui, Agora, Deixa eu colocar os tetos aqui, Deixa eu ver, Mais um tetinho aqui, Aí depois é só terminar de fechar ali, Cara, Já era, Agora tem que pegar mais item, Mas galera, Eu vou tá terminando por aqui, Não vou tá farmando uma base aqui, Com vocês aqui, Espero que vocês tenham gostado, Olha só, Paraçal, Level 76, Velho, 76 é um level bom, Cara, Mas vamos lá, Então galera, Eu quero saber de vocês, O que vocês querem ver? Querem ver, Eu domando desde o início, Como que vocês querem fazer e tal, Eu quero saber de vocês, Cara, Cadê? Olha lá, Peguei o comp, Cara, Peguei, Peguei o comp, Peguei outro comp, Cadê o comp? Ela tá ali, Cara, Ai meu Deus do céu, Eu tô pesado aqui, Galera, Deixa eu aumentar o peso aqui, Vixe, Mesmo assim, Eu tô pesado, Tô pesadérrimo, Deixa eu ver aqui, Deixa eu jogar um pouquinho de madeira, Depois eu pego de volta, Cadê? Cadê o comp? Aí sim galera, Vamos voltar a finalizar, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Like favorito, E mano, Comentários à disposição para vocês, Ok? Então tamo junto, É nóis, Valeu, Metal Gamer, Vou jogar com mais um vídeo para vocês.